A Prefeitura reformou o Centro de Convivência do Idoso, sala de informática, quadra, cozinha, tudo novo e pronto para acolher os itapevienses da terceira idade. A minha avaliação pode ser uma nota? Nota 10 em tudo, com certeza, aprovadíssimo. A reforma aqui do CCI está magnífica. Agora, são 760 vagas, disponíveis em 17 oficinas, com ginástica, dança de salão, coral, pintura, informática, karatê adaptado e muito mais. O CCI atende idosos de 60 anos ou mais, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Ele fica na Avenida Cesário de Abreu, 915, no bairro dos Abreus. Para participar das atividades, informe-se pelo telefone 4205-4586. Só a gente que participa do dia definitivamente aqui, é que a gente sabe o valor que tem isso daí pra gente, né? Vem fazer parte aqui conosco, pra nós aqui é muito importante isso aqui. Pra você que está em casa deprimido, é muito melhor. 10 mil vezes. Vem, dá uma dadinha até aqui, que você vai ser muito bem recebido. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto